Oh, 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 oh. Olá, olá. Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Na presença de dois companheiros apenas, porque os outros estão doentes. O que que tá acontecendo com essa equipe? Metade da equipe doente. Virose, virose. Até a Dani tá doente, também não tá aqui hoje. Ih... Sabe quem passou, né? Quem? Passine. Passou. Passine passou. Gente, mas realmente, hein. Impressionante, gente. Bastou um pegar todo mundo. Oh, 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 oh. Então já testado. É, aí. Meteram o atestado. Enfiiiim! Tem vídeo todo dia nesse canal 10 horas da manhã, mas o YouTube não te avisa. Que que você tem que fazer? Você tem que se inscrever, você tem que deixar o like em todos os vídeos. E você tem que me seguir nas outras redes. Principalmente nas redes que só são redes de alerta. Que que você vai fazer? Você vai me seguir no Telegram, que é Felipe Neto Chat lá no Telegram. É só você pesquisar e seguir o canal, você tem que abrir o canal e clicar em seguir. E ativar as notificações do Telegram pra quando eu postar. Porque assim você não perde mais nada. Você vai saber quando eu tô ao vivo, quando tem mudança de horário, quando tem conteúdo, quando... você vai saber tudo. Então, Telegram. Ok? Beleza. Vamo lá, que hoje é dia de conversas da internet, meu quadro favorito desse canal. Vamos ver prints maravilhosos de conversas fantárdicas que acontecem aqui. Que esse cara, esse cara, esse cara... É... A Samanta Dini aqui, pô, é todo o quadro que ele é... 1 de 14. Sim, uma lembrança. Eu tô há 5 anos falando que esse é meu quadro favorito, eu estou há 5 anos ouvindo... Todo o quadro que você fala que é favorito. Ah, faz sentido. É que você tava falando há 5 anos, que é esse e outros, né. Ah! Ah! Já se inscreveu? Já deixou o like? Então, beleza. Vamo ver aqui as conversas da internet. Eu quero muito ver o vídeo que você tá de chroma key, cara, pra membros. Que isso, cara. É, cara, o Marcel gravou um vídeo pra membros que a gente vestiu ele de chroma key. Eu acho que no futuro o Marcel ficou doente, aí não pôde fazer o vídeo. É, será? E eu quero muito assistir isso. Se você é membro aqui, assinante do canal, vai lá na aba assinatura pra assistir essa coisa maravilhosa. Olha isso, isso. Essa coisa linda, sensacional. Vai lá na aba assinatura. Se você não é membro, é só clicar em seja membro aqui, faz a sua assinatura e assiste. Primeira conversa! O setor que... Ó, isso é em 2018. O setor que mais vai segurar o emprego é o de serviços. Ele é muito importante do ponto de vista social e econômico. Geraldo Alckmin. Resposta, Guma. Guma. Queria tanto fazer amor com o senhor... Que isso! Ai, queria tanto fazer amor com o senhor. Três pontinhos. O setor que seria muito bom se viesse uma tréplica. É. Olha, do ponto de vista. Ai, o presidente Lula. Ai, cês tão falando aí, tão dando ideia aí daqui a pouco aí nos comentários aí, das redes aí. O quê? É, velho. Tem uma chuva de comentário lá no... é, tu posta um negócio lá, quer fazer amor contigo. Ah, entendi. Contigo, ó, com o senhor. Com o senhor, com o senhor. Aí tem que ter respeito, cê quer te demonstrar tesão, mas com respeito. Respeito, é, pô. Né, não pode faltar, com respeito. Aliás, não dizendo que eu receba muita cantada, mas tipo, tem muita cantada que quando chega é assim. Olha, Felipe, com todo respeito, mas... Nice. E para de dar cantada nos outros com respeito. É, pô, tira o respeito. É tipo, já que vai dar em cima da pessoa, não precisa botar o com todo respeito. Parece que você tá escrevendo uma carta com, com, atenciosamente. Tá ligado? É, tá publica... é, é, como é que fala? Veio pro meio desta comunicar que... é tipo, para! Então, ao amor de Deus. Só paz. Queria tanto fazer amor com o senhor. Eu já recebi um tweet exatamente com essa frase. Queria tanto fazer amor com o senhor? Talvez tenha virado um meme. Talvez tenha virado um meme, é. Mas ela quis fazer com o Geraldo ou com o senhor? Ah, com o senhor... como assim, o senhor de Deus? Que isso, cara, é isso, cara. Entidade, o senhor. Imagina, queria tanto fazer amor com o senhor. Que isso, Vitor? The Lord of the Rings. Vai ter gente reclamando que tá com um S-minusco ali, pô. Pois é, não, é com o senhor Geraldo Alckmin, pô. Ah, é só o portão que tá um bilhete, então tá confirmado. É porque o Geraldo Alckmin, ele tem um sexy appeal. Bota uma foto dele aqui. Ele tem algum. É, é, porque assim, mas todo mundo tem de zero a mil alguma coisa. A cara da Marcela. A Marcela assim. É que todo mundo tem alguma pontuação em todas as skills. Óbvio que pô. Então é uma pontuação, né. Mas acho que no lugar dele eu metia zero ali. Ficava carecão, né, cara. É, pois é. Eu queria deixar um recado pro Geraldo. Ah, que susto. Você que fez no lugar dele eu metia zero, assim. Não comia ninguém? Eu mandei fazer amor com ele. Geraldo. Essa careca, pô. É, rapa careca, rapa tudo. É porque eu acho que esse negócio do tufo de cabelo lateral aqui envelhece demais a pessoa. Faz uma coisa mais xandão. Uma coisa meio Alexandre de Moraes, que é aquela careca brilhante, ilustrosa. Aquilo já passa um pouco mais, que nem o nosso querido shilling. Sim, lançou, de verdade. Que já passa um respeito diferente, entendeu? Porque assim é muito calvo, calvo mesmo. Mas se você meter ele a brilhosa, já fica aquela cabeça de pinto bonita. Linda. Aquela coisa que tem presença, né. Então fica o conselho aí pro Geraldo Alckmin. Mas tu vê que é um negócio de geração, né. Eu acho que isso de deixar aqui do ladinho é pros mais antigos. É. Os carecas mais novos vão só... Só a sunha, né. Vão lançar o vral. Ô cara, você deveria ter falado mais velhos. Porque eu acho que é ainda pior você chamar alguém de antigo. Antigo. Tipo, se você chamar alguém é pros mais velhos, é pior do que você falar pros mais antigos. Eu imagino, porque o Geraldo Alckmin com certeza tá assistindo isso aqui, que ele é um assíduo. É, sim, sim. É, espectador desse canal. Eu imagino ele em casa agora, ele tá chorando. Porque você chamou ele de antigo. Moleque, antigo é coisa que tem que tá no museu. É que eu falei, era o modo de chamar velho com respeito. Não, não é. Tipo... Pois é, aí é que tá, a gente tem que acabar com isso. Gostaria de fazer amor com o senhor. Se eu fosse cantar ele, eu diria isso. Bem melhor. Senhor, cara. Senhor, por exemplo. Pô, maneiro. Agora, gostaria de fazer sexo com o antigo. Aí pega mal, cara. Mas aí também, o antigo é um egípcio. Antigo é um egípcio, né. De 2000 antes de Cristo, né. Você acabou de entender o que é antigo. É. Viu? Lança careca. L... É. Isso. Lança carecó. É. O Vitor resgata. É, pô. Vamo pro próximo. Legal, ó, primeiro. Gostaria de marcar uma luta de boxe com as regras e juiz com quem gosta desse frio desgraçado. Beleza. Aí a pessoa respondeu. Legal, mas queria assumir seus filhos. Gente, que cantada é essa? Ele chegou pra uma mãe e a cantada que o cara achou que era a melhor cantada possível é que iria assumir teus filhos. A mãe respondeu. Meus filhos têm um pai. Opa. Ou seja... Então, pô, cuida eu e ele pra você dar uma descansada. Ah, tá, mas aí o cara... É, pô, maneiro, pô. Ele cansou, né. Ele começou muito mal. Sim, sim. Ele começou muito mal. Ele começou de um jeito meio machista, meio merda, misógino, assim, meio bosta. Aí ela meteu uma réplica que não tinha saída, mano. Saída, é, mano. Ele foi pro fundo do poço. Mas esse homem tinha asas. Ele tinha. Ele assumiu a careca. Ele tinha asas. Ele lançou a careca total. Ele saiu desse buraco reluzente, girando, como um Alexandre de Moraes mesmo, no STF. E mandou, assim, mandou bem. Esse final foi engraçado, foi bom. Pena que ela não respondeu, porque até porque ela, né, tem marido. Ah, tem esse momento. Qual? Do print, no caso. Ah tá, sim. É, porque a gente não sabe qual foi a continuação da conversa, né. Hoje eles estão casados. Imagina! Os três. Os três casaram! Cacetola, cara. Eu amo prints, cara. Eu amo, eu amo. E eu já tentei ver prints americanos. Eu juro, eu tentei, porque chega uma hora que começa a faltar, né. Aí eu já tentei achar, tipo, best conversations e tal, prints e tal. Só m****. Ninguém consegue fazer o que o brasileiro faz em conversa. É. Porque a gente sintetiza em um único print a essência do humor. A gente é muito brabo. O brasileiro é o melhor povo pra print. O que é a galera? Te vi de novo hoje, man, cacaláclácláclá. Que isso, cara. A risada, man, K-L-L-L-K. Caló. Manclácláclácláclá. Ah, é quase que, tipo, tem uma garra ali. É o Wolverine com três ali, dois negocinhos encarrados. Te vi de novo hoje, man. E aí, de manhã, né, cacacá. Sim, no ponto. Então ele viu o cara no ponto de ônibus. No ponto. Parada, mexendo no celular. Era uma mulher, então. É, uma mulher. Não chamou a mulher de man? Meu Deus do céu, mano. É paulista, né. É. Parada, mexendo no celular no ponto de ônibus. Eu ia roubar aquele ponto, mas vi você, deixei pra roubar o de baixo. Gente, isso foi de 100 a 0 muito rápido. Que freada brusca. Tem coisas que só o amor explica, né, cara. Cara... Ah, ele conhecia a pessoa e a pessoa sabe que é a anaca. É um bandido. É um bandido avisando pra mulher. Te vi no ponto. Deixei de assaltar. Ah, não sei. Será... É muito aleatório ele conhecer a pessoa e descobrir o Facebook dela e avisou. Pô, aí. Cara... Não, não, não. Achei que ele... ele pode já ter um affair. É bem antigo agora, hein. Pode ser também, pode ser. É porque assim, existe gente que tem atração por bandido, né. Isso existe real. Isso existe real. Tanto homens quanto mulheres que têm atração por pessoas que cometem crime. Sim. E é muito mais gente do que vocês imaginam, tá? É bem mais do que vocês imaginam. É, ele pode ter roubado o coração dela antes. Isso. E aí... cara, eu tô inconformado com isso, mano. Não é possível isso, cara. O maluco avisando na cara de pó. Pô, eu ia assaltar lá, mas... Você tava lá. Pô, não roubem. E eu queria ver a resposta dela, porque eu não duvido que se for um romance isso aqui, que ela tenha ficado, tipo assim... Esse cara... mandou um coraçãozinho. Exato. Esse é o homem. Esse é o que eu quero. É, eu acho que ela mandou pro lugar errado, né, esse print, né. Por quê? Sei lá, tinha que ter avisado pro polícia, não. Ah, tá... é! Ô, Andréu! Mas aí ela vai avisar pra... polícia como, cara? Se ela estiver interessada no cara ou se for um amigo dela? Aí ela tá entregando, pode ser não. X9 morre cedo, parceiro. É verdade, parceiro. É, X9, tá maluco, cumpadi? Onde eu cresci não tinha nada pior do que você ser X9. Era muito melhor você ser, sei lá, traficante de arma do que você ser X9. X9 é a pior coisa que existe. Vamos pro próximo. Casada? Sim. Desculpa ficar mandando mensagem, então. Suave. Acabou aqui, né. Acabou? É, pô. Tranquilo, conversa. Depois. Delícia. Será que ele esqueceu? Será que ele não se importa? Qual dos dois? Eu acho que era um pudim. Oi? Eu acho que era um pudim. Moleque, tu é genial. Agora foi, agora foi. É, viu a foto do pudim. É, isso, é. Gênio! Delícia. Maluco, não era uma foto dela, o Story. Era um pudim. E detalhe, que ele abre margem pra dois universos completamente diferentes na sua delícia. Exatamente. Ele posta o delícia e ela não pode alegar uma cantada se ele tá falando de um pudim. Sim. Ao mesmo tempo, se ela quiser interpretar como uma cantada, ela pode dar alguma brecha. Então, se foi um pudim, ele foi genial. É. Se essa mulher for cozinheira, tá lascada, né? Sim. Se ela for chefe, acabou com a vida dela. Porque ele vai lá lançar o Delícia todo o Story. Toda vez. Hum, que delícia. Nossa, como eu queria comer. É isso que eu queria. Todo o Story vai ser uma, moleque. Todo o Story. É verdade, cara. Aí, confeiteiras devem passar um perrengue no Instagram, hein. Deve, todo post deve receber umas brincadeirinhas de duplo sentido. Quando tu posta umas uvas lá também no... Quando eu posto uva? É, uva ou vinho. Ah, tá. É, pois é, acontece. Mas, cara, eu fico impressionado com outra coisa. Porque assim, trocadilho, gente, vocês têm que entender que vocês não são geniais. Só quando trocadilho é genial. É. Mas, por exemplo, trocadilho com nome e sobrenome. Que a pessoa sempre quer fazer uma piada com o nome e sobrenome da pessoa, esquece que você convive com esse nome e sobrenome desde que nasceu. Qualquer trocadilho que você faça com o meu nome, eu já ouvi. 300 mil vezes. Todo? Todo mesmo? Não há nenhum trocadilho com neto que eu não tenha ouvido. E aí, sempre, de vez em quando, venho. Ah, teu avô é Felipe! Felipe! Ah, Felipe sobrinho! E eu fico... Seu avô era um padeiro? Era. Meu neto era confeiteiro. Essa tu nunca ouviu, essa tu nunca ouviu. Ou seja, seguiu a empresa da família. É, porra, é isso. Manteve o negócio. Os netosses. É, porra, sempre dá pra inventar um negocinho pra dar cantada. Teu avô era padeiro? Era. Teu neto era confeiteiro. Já arranquei uma risada tua, só nessa eu já comecei a conversa contigo. Você tem um avô, é um neto, você é um avô. Não, cara, moleque, tu tem que ser estudado, cara. Você precisa ser estudado. Alguém tem que abrir teu cérebro. Ah, que isso é. Vamo lá. Marcelo! Oi. Cara, isso aqui é bom, é, a pessoa manda uma palavra que não é a palavra, mas parece a palavra e manda um emoji. Marcelo, Martelo. Leonardo. Leopardo. Garrafa. Vai se f... Adélia. É com i, né? Mas tudo bem. Morango tango. Morango tango é bom demais, hein. Morango tango. Morango tango é longe, mano. Tango. Estilo. KKKK que inferno. KKKKKK. Aí o Brino. Como é essa brincadeira? Neymar. Que isso? Olha. Aí a pessoa, o quê? Não sei fazer. Hã? É, essa pessoa... Ah, era um núcleo. Ela tá quase certa. Tá. Ele botou... Neymar é uma Vespa, tá ligado? É uma moto? É uma moto? Tá pegando, tá pegando, tá pegando, tá pegando. Demorou. Era uma moto. Ele botou Neymar. É uma motoca. É uma moto? Ah. Como é essa brincadeira? Abrino. E ele acertou o nome, porque ele botou Abrino, né? Ah, o Brino. Ai, cara, sério. Como é essa brincadeira? Isso é bom demais, cara. Isso é bom demais, mano. Meu amor de Deus. Morango tango. Morango tango foi assim. Morango tango foi ótimo, né, cara? Morango tango. Por que que é o tango de suco, né? Nunca fez um trocadilho com isso? O suco de morango ser um... um orangotango. É. Morango tango. Aí ser um... Pô, cara. Mas é um macaquinho ali, né? Não é um orangotango. É porque eu acho que não tem emoji de orangotango, né? Ah, poderia ser dançando tango. Eu acho que tem um gorila. Eu acho que tem um gorila. É porque dançando tango, mas continua não sendo um orangotango. É quase, mas pô... Quem é mais próximo do orangotango, um gorila ou um macaquinho? Tem que ver as intimidades deles lá, né? É, tem que ver, ué. Dia a dia dos caras. Depende do ângulo que cê tá vendo. Rafuza, Rafuza. Depende do efeito do Instagram, do filtro. Sim. Daquele aplicativo de filtro, qual que é o nome ou...? Instagram. Remini. Remini. Não, o outro. iTunes. Não, o Remini transforma o orangotango em mim. Em mim, é. É, é impressionante o Remini. Eu não sei o que tem nessa inteligência artificial desse aplicativo. Tem foto que, tipo assim, eu tô horrendo, tá ligado? Tipo, sair ruim, aí eu passo no Remini e eu, tipo, parei de ficar com a cara do Tom Cruise. Que isso, né? É, porque não sou eu mais, só eu não posto. Porque ele deforma às vezes a tua cara, tu já viu? Ele, tipo, tenta tanto te belezar, quer ver se você vira outra pessoa. Vira uma obra de Picasso do nada, que é... Isso. O nariz vai parar na orelha. Com o nariz vai parar na orelha. Ai, Jesus. Que saudade de você. Queria passar o ano novo te beijando. Resposta. Acabei de pegar, puta que pariu! Tem um Pokémon. Salamence. Sei nem qual é isso. Mais alguém pensou no Bruno ou não? Pensei bem, mas eu guardei, guardei. Só aqui, ó. Queria muito que ele estivesse aqui agora, quer dizer, foi imediatamente, pensei em Bruno correr. Cara, o pior é que foi dois minutos depois. É, se fosse o Bruno eu complementaria, dizendo, mas também quero pegar você. É, pode ser. É pra dar, né, uma... Mas, é. Que Pokémon é esse, gente? Pois é, nunca vi falar. É, é pra comemorar, cara, tá vendo a raridade dele aí, ó. Salamence. É uma salamandra azul com asa. Cara, os Pokémon já surtaram legal, né? É que tá cruzando o bisco planta já, né? Já, tá uma loucura completa. Perdeu. Perdeu. Queria te convidar pra sair comigo, mas tu me acha feio? Quem disse que eu te acho feio? Eita. Não acha? Ai, 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 ai. Tem jogo, hein, tem jogo. Acho, quero saber quem te disse. Por quê? X9. Quem falou é X9. Então qual é a prioridade? Saber quem é X9. Tem que saber quem caguetou. Ai, cara, é. Caraca. Se for real esse diálogo, a pessoa no final arrematou, ela deve ter... Assim, é uma pessoa que seria serial killer, cara. Que essa pessoa... Essa pessoa não tem remorso. Calde, cara. Essa pessoa não tem remorso. É, cara, que tristeza isso aí. Vocês precisam ser um pouquinho, um pouquinho mais sensíveis. Porque dói, entendeu? A pessoa que tá lendo dói. Dói. Aí a pessoa vai ter um pesadelo, vai acordar triste, vai... Entendeu? Pode se tornar o que o Marcel falou também. Pode ser a pessoa que é vítima às vezes também se torna, pô. É. Um serial killer. Não é só a pessoa que não tem remorso que fez isso com ele. Às vezes o cara vai acumulando raiva, entendeu? Olha aí quantos moleque viram em céu aí na internet porque as mulheres não querem ele. Aí pronto, o maluco vira, né. Mas ele não é vítima, só pra deixar claro. É. Vira o coringa. É, aí o cara é coringa, é. Isso aí é falta de terapia. Ah, ele podia ter praticado, né, cara. Esquecer... Pô, sou feio. Pô, faz o do morango tangue, pô. Morango tangue. Aí a pessoa começa a responder e tem um diálogo, né. Mas se fosse essa a abertura do diálogo, morango tangue. Não, imagina se fosse depois. Agora. É. Ela fala assim, não acha? Acho, quero saber quem te disse. Morango tangue. Morango tangue. Verdade. Seria um... uma bela virada. Pô, cara, é isso, cara. O mundo precisa mais disso. É esse senso de humor. Esse senso de humor que tá faltando, cara. Tá afim de um sexo bom? Não. Então você está falando com o cara certo. É esse, é esse. É esse maluco. É esse maluco. Gostei, gostei. Morango tangue. Eu juro que eu acho que eu já vi essa e eu tô rindo genuinamente, cara. É, essa é boa demais, né. Essa é boa. Pô, cara, isso é bom demais. Porque pelo amor de... façam mais prints, conversem mais. A gente precisa de mais material desse pra analisar aqui, cara. Pelo amor de Deus. Não esquece de me seguir no Telegram. Felipe Neto Chat, você tem que seguir lá, tá? Não esquece, é muito importante. Ativa as notificações também do Telegram pra você ser notificado quando eu postar alguma coisa, tá? Não esquece. E vai lá, se você é membro... Vamos assistir o Marcel vestido de Chrome aqui. Tá prometendo o negócio aí, ó. Seja membro. Clica aqui embaixo em seja membro, faça a sua assinatura. Se você não tem cartão de crédito, porque aqui no YouTube só aceita cartão de crédito, tem outra opção, que é comprar o cartãozinho Google Play. Você compra em qualquer loja, física ou online. Você pode ir na papelaria, pode ir na banca de jornal, ou pode comprar online em qualquer site. Você compra esse cartãozinho do Google Play. Quando você comprar, você vai receber um código por e-mail. Aí você usa esse código do cartãozinho pra virar membro aqui, tá bom? É nóis, tamo junto, galera. Obrigado por assistirem mais um vídeo. Tchau!